E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto. É nóis. Falou! E aí pessoal, beleza? E aí Se inscreva no canal, ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Não esqueça de deixar o like, hein rapaziada. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho. E aí 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 Música Tchau, tchau! 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 Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae, ae Esse é o motivo, infelizmente agora nessa batalha você não vai estar em vivo É isso que eu falei, mano, que agora vamos estar na escola, vai começar junto É impossível nem ouvir essa porta, ouvir essa porta, é por isso que não se julga Olha só, gente, 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 gente E o povo está aqui, mas não importa, gente, não importa Você já está ligado que agora eu vou despedir Você já está ligado, você está ligado, gente, gente Não, 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 não. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. RimaSoloHD aqui. Tamo junto, é nóis.